Após fazer mais ou menos entre 60 e 70 portais, eu posso dizer que hoje eu tenho o Doflamingo secreto. Bom, eu ainda não tenho, porque o que eu tenho exatamente é o portal. Este aqui, String Portal, é o portal, em caso eu vença, né, eu irei ganhar o secreto. E, obviamente, eu vou tentar fazer ele sozinho. E, mano, a gente tem três tentativas e eu vou tentar, assim, no que se lixa. No que se lasque. Eu poderia chamar outras pessoas, né? Mas, primeiro, nós temos que tentar sozinho pra sofrer um pouquinho. Tá, eu só tenho uma grande dúvida. Se eu devo levar o Speedwagon ou se eu devo levar a Bulma, né? Porque a Bulma, ela dá mais grana, mas demora mais pra gente upar ela. A questão é que, equivalente, a gente vai gastar as mesmas granas no Speedwagon, só que o Speedwagon eu consigo vender depois. Ah, cara, eu vou colocar a Bulma. Então, já cliquei em Start, não tem mais volta. O que a gente precisa fazer é isso, é agora. Então, vamos lá. Já startei e tô um pouco ansioso, confesso, né? Porque, cara, vai ser o primeiro secreto que eu vou... Mano, eu não acredito, cara! Agora, nós iremos ter o primeiro secreto aqui no Anime Adventure. É, rapaziada, eu fracassei. Vocês podem ver que tem outras pessoas aqui. E, bom, basicamente, eu tentei passar sozinho e eu não consegui, tá certo? Nossa, o que é isso aqui? Ah, tá, é o cara. Eu tentei passar sozinho e não consegui. E, numa outra vez, meu PC desligou sozinho e eu perdi um portal. Então, ou seja, eu só tive uma tentativa pra passar solo. E, basicamente, eu falei, mano, eu não vou perder a oportunidade de pegar um secreto, né? Eu não sei quando isso vai acontecer de novo, né? Se eu ganhar de novo, eu tento de novo. Aí eu faço certinho. Mas eu tava vendo que meu time tava faltando muito um suporte, né? Alguém pra poder auxiliar aí. E, cara, vamos lá. Porque agora, eu acho que com mais pessoas a gente consegue. E o legal é que, tipo assim, pelo que eu andei vendo, né? Pelo que eu andei fazendo aqui. Vem muito menos, tipo, a vida dos personagens quando você tá sozinho, né? Mas, pelo menos, isso. Bom, vamos ver se quando eu terminar isso daqui a gente vai conseguir aí. O nosso querido Doflas, né? Eu não sei se divide a probabilidade com outras pessoas. Eu acho que não. Acho que não, torço pra que não. Porque, senão, eu tô jogando a minha oportunidade no lixo. Bom, de qualquer maneira, eu acho que talvez solo eu não iria conseguir passar. Não com o time que eu estou. Eu sei o que eu tô fazendo de errado. E eu sei o que eu precisava mudar pra poder fazer com que meu time tornasse um time certo, sabe? Então, bom. Mas, de qualquer maneira, né, mano? Se vir... Eu não sei se é 100% de certeza, né? Tipo, ah, o portal secreto tá ali, tá ligado? Mas eu não sei se é, tipo, 100% de certeza que eu vou conseguir ali o Doflas, né? Tô acreditando que sim. Senão vai ser o maior gafe. Enfim, acontece, né? É, eu não sei se é 100%, eu... Na minha cabeça, acho que era. Ou, às vezes, é 100% você consegue solo. É, não sei, mano. Eu vou aqui tentar dar o meu melhor. Principalmente pegar top damage aqui. E eu acho que daqui a pouco eu já vou colocar um Uzuí aqui na frente. Nossa, o cara só colocou o Uzuí, mano. Tá, eu tenho que colocar o Uzuí ali pra ele começar dando também, mano. Vamos colocar ele mais aqui, ó. Vou colocar dois, na real. Aí eu deixo os dois aqui, perfeito. E daí eu continuo upando a Nami. Agora, minha Nami só ela tá dando dano. Então isso é bom. Vou colocar... Cara, não sei se eu upo... Acho que eu vou colocar a Buma aqui, hein? Colocar os... Os parceiros já tá dando dano aqui. Vou deixar eles pra dar dano ali mesmo. Essa é a ideia. Uzuizada. Tá, deu pra upar aqui 5 mil. A gente já aumenta ali pra poder ainda mais chegar mais longe. Dar mais dano. Aumentar o nosso dano. Eu não sei se isso significa alguma coisa, tá? Tipo, tô só teorizando aqui. Mas eu sei que agora só a Nami tá batendo aqui nos... Nos cabrinha. Mec. Nossa, tipo... Eu não upei a Buma. Ela não deu nada de money, cara. Nada de money. Mas eu vou focar primeiro em upar a Nami. Quando eu jogo, tipo, os outros, né? Tipo, normal. É... Basicamente, quando eu já tô... É... Na wave 9. Se eu focar só em upar a Nami, elas já estão todas upadas. Na wave 9. Acho que agora, tipo... Ou eu errei, ou aqui a questão do money é diferente, né? Mas eu tô ali no terceiro de damage. Deixa eu ver se o pessoal falou alguma coisa. Porque geralmente o pessoal fica falando do meu Star Code. Mas, cara, eu tô... Eu tô com medo agora. Eu tô teorizando aqui que eu não vou ganhar meu Doflam, mano. Que eu devia ter feito sozinho. Ai, ai. Bom, de qualquer maneira, se eu não conseguir, mano... Eu vou ficar muito triste, mano. Eu tô... Eu tô... Eu tô torcendo pra que eu ganhe, mano. Eu tô torcendo pra que eu ganhe. Porque, tipo, não foi nada fácil eu ganhar esse portal. Tipo, foram 40 outros portais que eu tive que fazer. Não, 40, 60, mano. Muito mais, muito mais. É... Não tenho nem noção. Porque eu farmei já 80 frutas, né? Eu tenho 80 frutas farmadas. Teve 14 que eu farmei de missão. Então, a gente tira 76. E teve alguns portais que eu consegui, tipo, 2. Então, tipo, foi entre 60 e 70, né? A maioria dos portais me dá uma maçã. Então, tipo assim, né? E tem os portais solos. Mas eu não fiz nenhum solo ainda. Tipo, os outros que eu consegui fazer solo, eu consigo 3 maçãs por aí. É... Então... Agora eu tô tentando upar a Namizinha aqui. Ó, meu dano já subiu pra... O cara tá aqui focado só na frente, mano. Bom, de qualquer maneira, eles aqui vão matando. A Namizinha vai pegando o Moni. Isso daí é bom pra mim. Eu só tenho que upar a Buma aqui logo, logo. Que vai ser o que eu vou começar a fazer. Agora que eu tô upando as Namizinhas, tipo, Os personagens, quando eles morrem, eles vão dropar mais Moni, né? A ideia é essa. Vamos lá. O bom é que os caras ali que estão derrotando, eles estão farmando Moni pra mim também. Então, não tem dessa. Agora que vem os voadores, só eu dou dano. E eu tô chegando no dano do parceiro ali, hein? É... Você não colocou nada de farm? Ele colocou um tango ali pra dar 115 mil. Tá, agora que só eu tô dando dano. Aí é bom. Bom que eu dou uma chegada. Chegada no Damage. Tá, não vai dar pra upar antes de atualizar. Nossa. Vamos, Nami! Nami Shua! É muito engraçado, mano. Tipo, quem fala isso é o... É o Sanji, né, mano? Então... Sanji... Sanji... Tá, quase 6k. Daí eu vou upar... Opa, nossa, subiu aqui com força. Vou começar a upar a Bulma agora. Porque daí ela farma o Moni pra nós. Porque eu acho que não vai acabar, tipo, eu acho que vai pra 8 de 20, né? Vamos simbora. Ai, meus amigos, eu tô ansioso. Olha lá. Esse aqui é o carinha que me dava trabalho, mano. Ele vinha com 2 milhões e meio de vida. Era nesse carinha aqui que, tipo... Eu ia com ele, ele ia lá até o final, até o Wave 17. E, mano, a vez que eu cheguei mais perto, foi a segunda, né? Porque a primeira caiu. Ele ficou com 110 mil de vida, mano. Foi, tipo assim, na trave, tá ligado? Aí, agora, tá moiado. É, eu não peguei nenhuma tropa. Os caras devem ter upado. O cara ali tá passando damage. Não sei se o top damage significa alguma coisa. E tem alguns... Tem uns modos que eu fui que o top damage ganhava mais, tipo, drop, né? De qualquer maneira, eu vou focar em upar a minha Bulma. No mínimo, uma wave ou duas waves eu já upei ela. Porque daí eu foco em upar outros personagens. Tá, agora só o nome tá batendo. Elas estão todas upadas no máximo, isso é bom. Ai, se eu tivesse conseguido... Se eu tivesse o dedo rápido pra ter upado antes. Se eu tivesse aberto aqui. Tá, mas agora vai dar os 12.500. Eu já vou terminar de upar. E aí, eu só vou focar em upar os parceirão ali. Vou colocar os... Os lufíticos. Pronto, fechou. Pronto, agora tá tudo upado. Agora é tentar buscar esse dano aí dos caras, né, mano? Será que eu consigo buscar? Eu acho que sim, hein? Vamos lá, chegou o nosso momento. Acho que eu vou colocar todos os lufos aqui na frente. E daí depois eu vou... Distribuindo. Olha só. Tá, eu fui pra 4 de damage agora. Tá aqui. Upamos os 4, beleza. Vamos aumentar o dano aqui do nosso querido Zui. Aumentar... Cara, eu não sei se vale a pena, tipo, aumentar todos por igual... Ah, agora eu vou ganhar o ataque Kong, né? Que já dá bem mais dano. E eu fui ficando pra trás. Aí eu vou... Eu vou upar o Zui, mano. Tipo, não adianta eu colocar o Scanor, porque o Scanor... Nossa, eu ainda fui... Eu ainda desceu mais ainda meu damage, cara. Contar aqui com o Zui, é... Wave 16, é isso aí mesmo, mano. Agora... Mas agora o dano do pai tá entrando, hein? Vai girar o Wave, daí eu pego mais Bonnie. Ai, eu tô ansioso, hein, mano? Pegar o mano do Flass. Ah, do Flass, amigo! Vamos lá, Sugar. 14, pronto. Agora eu vou focar em um pau, um Luffy. Que o Luffy também dá dano. Talvez agora eu foco mais em um pau, os Luffy, né? Porque, tipo, os Luffy é mais barato. Nossa, os caras nem passam daqui, mano. É muito dano envolvente. Eu nem vou mudar a ordem, o que for pra ser vai ser... Ai, meu Deus do céu, eu tô ansioso, cara. Tô ansioso. Tô ansioso. Será que eu vou conseguir o do Flamengo? Será que é certeza disso? Será que ninguém podia me ajudar? Ai, meu Deus. São dúvidas que um noob jamais será respondido. Agora o ruim é que as minhas Nami aqui, elas nem batem direito, né? Elas não arcançam. Nossa, e eu fui ainda... E eu ainda desci pro último do dano, cara. Além, eu... Ai, eu tava segurando o Ferry. É por causa das Nami, mano. As Nami não alcança aqui. Ah, alcança. Tá, vou continuar acreditando no meu querido Luffy. Monk de Ruffy. Ó, agora veio o Diamanto. E eu acho que o último boss deve ser o Duffles, hein? E eu acho que o último boss deve ser o Duffles. Derrotando isso aqui já vai girar o Wave? Girou o Wave, boa. A gente consegue upar o Luffy novamente. E eu vou focar aqui em upar os meus... Os meus Uzui, né, mano? Eu deveria, acho que eu tenho upado eles mesmo. Porque o Uzui, ele tem a... A... Lost Vane, né? Como... Como Relíquia. Então ele crita mais. E a probabilidade dele dar mais dano é maior. Pico. Tá, derrotando... Nossa, mano. Só vem boss, cara. Isso aqui pra mim passar sozinho... Eu tenho... Precisava de um suporte. Tipo, não tipo put, né? Porque o put é tipo... Ele dobra o dano. Então com mais pessoas mais solo, eu acho que é melhor um personagem que dá slow. Nossa, olha. Seis milhões e tarará com sobrevida ainda. E vambora. Eu ainda tinha que deixar meu Luffy no 100, né, mano? Que ele não tá. Tá, acho que agora vem o Mano Doflas, hein? Cadê o Mano Doflas? O Doflamingo. Olha lá. Flamingo. Deixa eu ver. É esse aqui, né? Se é pra gente ganhar esse meninão aqui. Eita, poxa. Não dá nem pra ver, mano. É só sequência de tapão no Dofl... Nossa, ele é... Um, dois, três, quatro, cinco... Sete estrelas, mano. Sete estrelas. Coisa de doido. E vamos ver. Será que eu vou... Ai, meu Deus do céu. Será? Será? Ai, meu Deus. Pera, é agora? É agora. Eu ganhei? I am the win! I am the... Mano, Doflas! Meu Deus do céu. Eu nem acredito, mano. O Doflamingo é nosso, cara. Ainda ganhei três Smile Fruits. Vamos! Ó, ganhei uma missão. Derrote o Doflamingo. Ai, olha só. Olha só o meninão aqui. Caramba, mano. Olha isso daqui. Meu digníssimo, queridíssimo amigo Doflas, hein, mano. Pô, eu queria pegar uma skinzinha, né, cara? Tipo, eu nunca pego skin. Não sei nem como é que pega skin. Mas, ó, tá aqui, mano, Doflamingo. Dois mil pra colocar ele no clã aí, né, mano? Colocar ele em campo. Deixa eu ver o que é pra poder evoluir ele. Porque nós vai testar ele. Nós vai. Nós vai. Deixa aqui. Vamos lá. Com certeza é maçã também. É. É maçã. Mas a gente consegue ali. O Flamingo, mano. Vamos testar. Ai, mano. Eu tô ansioso pra poder colocar ele em campo. E, cara, já vou... Ó. Ele tem um rangezinho aqui. Daorístico, hein? Vou colocar ele aqui. Porque eu acho que ele vai pegar tudo. Ele não é aéreo. É terrestre. Vou colocar ele aqui. Porque eu acho que ele deve pegar todo mundo. Ó, coloquei. Nossa. É o ataque da String, mano. Que da hora. Tá. Eu vou... Vou colocar aqui as bulminhas, né? E vou deixar ele trabalhar. Ó. Que da hora, hein, mano? Ele dá 487 de dano. Obviamente, level 1, né? Ele não vai fazer nenhum milagre. É. Vamos dar o próximo upgrade aqui. 3.500. É um upgrade caro. Mas já dá pra dar mil de dano aí. Pra não começar a dar hit kill nos amiguinhos ali, ó. Nos parceirinhos. Vai passar aqui. Ele vai dar dano, ó. Chuplim. Vai, vai, vem. Rá. Muito massa, mano. Será que... Eu acho que só não dá conta. Ele vai atacar ali ainda, ó. Atacou. Rá, moleque. Tá. Nossa. 5.000. Ô, Doflamingo. Calma aí, mano. Dá uma segurada. Vou ter que upar a Bulma aqui. Porque senão o banco vai... Vai dar uma quebrada. Caramba, mano. 5.000 pra dar o próximo upgrade. Meio rajada aí, hein. Eu poderia colocar tipo a Nami. Fazer algumas coisas assim e tal. Mas depois eu vou colocá-las mais aqui pra frente, né. Porque... Vamos upar aqui a Bulma. E daí a gente upa de novo. 5k. E aí ele vai ganhar o super aquecimento. Mais uma habilidade aí. Aumenta um pouco o SPA. Aumenta bastante o dano. Tá. E é 6k. Aí ele vai... Vai tipo... Provavelmente vai ser... Pode mudar alguma coisa, né. O range e tal. Vou upar aqui de novo, mano. Porque senão eu tô falando. Esse Doflamingo aqui vai quebrar a firma, cara. Será que ele é vários hits? Vamos ver aqui se vai contar alguma coisa no carinha com o escudo. Não. É só um hit só. Isso daí era meio óbvio, né. Porque tipo, dava pra ver na habilidade. Geralmente quando é vários hits, tipo... O personagem fica no mesmo lugar atacando várias vezes. Vai... Daqui a pouco provavelmente vai girar o wave. E aí eu... Eu já upo o Doflamingo. Tá. Voando ele não acerta. Então a gente vai ter que se preocupar com o aéreo ali já já. E ok. Super aquecimento. Coloquei. Hum... É um ataque ali com coisa quente, hein. Tá. Eu vou colocar a Nami aqui. Pra ajudar. Porque senão, né. Tá ligado. Mas ó. Nossa. Ele vai ali tipo, meio que como... Se fosse usando a... Peraí. Vou ter que upar ela aqui. Senão não vai dar certo, não. Oito mil. Ela nem deu o último ataque ali. Ó. Não pegou. Então tá, né. E o pior é que agora ela tá... Ela tá acertando ali. Tá. Mas o Doflley acerta aqui primeiro, ó. Cara. Vamos ver isso aqui melhor. Olha isso aqui, mano. Olha isso aqui. Tipo, ele joga o negócio pra cima. Tipo... E tá... Nossa. Muito brabo, mano. Muito brabo. Você tá doido. Vou vender isso aqui. Isso aqui não vai ficar aqui, não. Vou... Vou mandar ela focar aqui, ó. No... Pera. Foca nos que tá voando. Vai, minha filha. Upar aqui de novo. E quanto que é pra gente upar o próximo? Sete mil e quinhentos. Ai! Eu já dei aquele upgrade de sete mil e quinhentos. Agora vou dar o de oito mil e quinhentos. E agora com dez K a gente pega a corda branca de brilhar. O SPA, que é o cooldown, continua a mesma coisa. O dano aumenta. E o range também aumenta. Vamos esperar pegar os dez mil aqui de money. Pra poder ver se vai mudar aí. Como é que vai ser o ataque dele. Se torna ao S. Se torna vários hits e tal. A gente também tem que evoluir ele. Ele não tá evoluído. Tá level um, né. A gente sabe. Mas, pô, dá sete mil de dano. Level um é dano, hein. Tá, beleza. Dez mil, pronto. Agora ele virou o quê? Ah, tá. Ele não virou a oi, hein. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver. Tá, ele não faz nada. Ele deve atacar no lugar. Vamos ficar de olho aqui no lugar? Ó, ele vai atacar aqui, ó. Ah, caramba! Sobe os espinhos. Que doideira. Quinze mil e o último upgrade foi dado. Ele daí chega nos seus oito mil de damage, né. É claro. Agora o que eu quero ver é quantos doflamingo dá pra gente pôr. O range dele, tipo, fica bem legal aqui. Bem legal. Vamos ver quantos a gente consegue colocar. Um, provavelmente, acho que vai ser três, hein. É três, exatamente. Três doflamingos aí. E, mano, é isso, né. A gente testou aí o nosso querido amigo doflamingo, né, mano. Eu só quero ver quanto que é pra gente poder colocar ele em campo. Quanto que custa. Né, pra gente poder colocar aí todos, o pá, tudo, né, colocar. Custa cinquenta e sete mil. Não é tão caro. É, quando ele é evoluído, eu não sei o que que ele acontece. Mas ele não tem vários hits. Não tem nada. Enfim, de qualquer maneira, mano, é... Level 100, ele dá setenta e quatro mil de dano. Que é um dano interessante. Isso sim tá evoluído. Agora eu quero saber, quando será que deve ser quando a gente evoluir ele?